O DJ SGC é um cara sem limite Atura ou surta, atura ou surta O DJ SGC é um cara sem limite Ela senta com tesão, olhando na minha cara Quer fazer me apaixonar, na hora Ela tem um ponto a mais, quando sua bonda balança Ela tem um ponto a mais, quando sua bonda balança Só quer saber do dinheiro, só quero saber da transa Mas fique paciente, piranha nem não me engana Já faz saber do dinheiro, só quero saber da transa Mas fique paciente, piranha nem não me engana Já faz saber do dinheiro, só quero da transa Mas fique paciente, piranha nem não me engana Quica, 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 senta, senta, senta Vai ficar de quatro que vai começar a sequência Amor Ela senta com tesão olhando na minha cara Só quero saber do dinheiro, só quero saber da transa Mas fique bem ciente, piranha não me engana Só quero saber do dinheiro, só quero saber da transa Mas fique bem ciente, piranha não me engana Só quero saber do dinheiro, só quero saber da transa Mas fique bem ciente, piranha não me engana Kika, 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 senta, senta, senta Vai ficar de 4 que vai começar a sequência vai lá Kika, 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 kika Kika, 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 kika Agora é a sequência vai lá A CIDADE NO BRASIL